Deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho. Muito obrigado. Resumo semanal de Espelho da Vida. Lembrando que o resumo pode ser alterado conforme a edição da emissora. 7 de janeiro, segunda-feira. Gustavo afirma a Cris barra Júlia que acredita que Danilo e Maristela sejam pais de Henrique. Alain encontra um brinco de Cris no quarto de Júlia. Cris barra Júlia conhece a avó Albertina, mãe de Eugênio. Alain lê a carta de Júlia e hesita sobre o real assassino da moça. Isabel dá dinheiro a Lênica e propõe queimar as provas que uma tem contra a outra. Ana desconfia quando Américo chega cheio de presentes. Cris barra Júlia é impedida de retornar ao presente ao ver que Danilo está à sua espera no quarto. 8 de janeiro, terça-feira. Danilo implora para Cris barra Júlia acreditar nele. Edmeia barra Grace fica perturbada ao ver uma sombra na foto ao lado de Priscila. Vicente diz a Felipe que Alain não tem culpa por sua morte. Cris barra Júlia promete a Eugênio nunca mais ver Danilo. Eugênio se surpreende quando Cris barra Júlia afirma que Danilo tem um filho com Maristela. Bendita diz a Danilo que não pode contar a verdade sobre Maristela a Cris barra Júlia por medo de Eugênio. Eugênio vai até a casa de Maristela. 9 de janeiro, quarta-feira. Eugênio avisa a Maristela que ela está proibida de ver Danilo. Danilo exige que Eugênio conte a verdade a Júlia sobre Maristela. Dora entrega a graça ao dinheiro enviado por Eugênio. Cris volta do passado e vê Priscila e Isabel que a chama de Júlia Castelo. Dalton concorda com Alain que Cris possa se desestabilizar lendo as páginas do diário. A guardiã observa Américo entrando na casa de Júlia. 10 de janeiro, quinta-feira. A guardiã observa quando Américo, embriagado, afirma que o casarão de Júlia é dele. Alain discute com Cris, depois que Isabel lhe conta que encontrou a moça na casa de Júlia. Ana comenta com Edmeia barra graça e que pressente que a casa de Júlia faz mal a Cris. Acreditando que Américo está dormindo, gentil confessa seu amor ao homem. 11 de janeiro, sexta-feira. Sheila coloca uma cópia de uma folha do diário de Júlia nos pertences de Cris. Sérgio revela a Alain suas descobertas sobre Gustavo Bruno. Alain percebe o ar de censura de Cris na gravação da cena de Danilo e Júlia. Alain afirma a Cris que ela está se confundindo com a personagem e aconselha a namorada a procurar um psiquiatra. Cris encontra uma página do diário da Júlia em sua camisola e mostra a Alain. 12 de janeiro, sábado. Alain liga para Isabel e ameaça afastá-la de Priscila. A guardiã afirma a Cris que Danilo é sua alma gêmea e que ele pode estar reencarnado. Margot nota que Alain e Cris estão brigados. Priscila pega a caixinha de música antiga de Isabel para ensaiar balé com flor. Dalva entrega para Margot uma rosa branca enviada por André. Alain fica surpreso ao saber por um morador que a senhora que cuidava da casa de Júlia morreu há mais de 20 anos. Não esqueci, nem se esqueci.